Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, como sempre é um prazer para mim recebê-lo aqui no canal mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo, e olha que coisa linda mano, olha essa tela nova, Burning Shores, que coisa gostosa, chegou galera, chegou a nova DLC, e o único, acredito eu, que Horizon Forbidden West vai ter, aliás eu agradeço vocês que estão acompanhando comigo, as lives, os vídeos, inclusive nesse momento em que o vídeo está sendo publicado, nós estamos ao vivo na nossa live, jogando, curtindo, Burning Shores, então já corre para lá, se você não viu, se você está vendo esse vídeo bem depois, os links vão estar no comentário fixado para você assistir depois. Galera, é o seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo, primeiro porque eu apanhei, e segundo porque eu vi durante a live que a gente fez, muita gente perguntando sobre como instalar a DLC, realmente é diferente, tá, e eu espero que com esse vídeo curtinho aqui, rapidão, eu consiga mostrar para você como que funciona, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, o que que acontece, deixa eu vir para cá, o que que acontece pessoal, a DLC Burning Shores, por algum motivo do qual eu desconheço, para muita gente, para muita gente, ela não está aparecendo para download, tá, tem muita gente desesperada, porque comprou, não aparece em lugar nenhum para fazer o download e tal, e para mim também não apareceu, eita nóis, perdoem, e para mim também não apareceu, tá, então o que que você vai fazer, primeiro, ao ligar o seu console, provavelmente você já vai ver uma atualização do jogo, tá, do Horizon Forbidden West para você fazer, faz essa atualização, beleza, ela não significa que a Burning Shores está instalada, depois dessa atualização, quando você entrar no jogo, você não vai ter essa tela aqui, tá vendo aqui em cima da minha cabeça, onde está escrito Horizon Forbidden West, no seu, provavelmente vai estar escrito Burning Shores, e uma mensagem pedindo para você reiniciar o game, quando o download for terminado, mas não teve download nenhum, o que que vocês vão fazer? Você vai apertar, ó, o botão de opções, em cima do ícone, apertou o botão, você vem aqui em gerenciar conteúdo do jogo, é aqui que a sua DLC Burning Shores vai aparecer, tá vendo ali, tá vendo ali, no meu caso já está instalado, são 15 gigas, tá, no meu caso está instalado, mas eu fiquei desesperado, porque eu não achei em lugar nenhum, e aí, cara, deu um estalo, eu peguei, coloquei aqui, vim gerenciar conteúdo, pum, ela estava aqui, com a opção ali, onde está a lixeirinha, tá vendo a lixeirinha aqui do lado, aqui, ó, aonde tinha essa lixeirinha, no seu, provavelmente vai ter aquela setinha para download, é só você fazer esse download, fez esse download, fecha o jogo, né, se ele estiver aberto, ou caso não, abra o jogo, depois do download, e você já vai conseguir jogar Burning Shores, lembrando que, só vai conseguir jogar o conteúdo, quem terminou a missão final do jogo base, por nome singularidade, zerou o game, você vai poder jogar, Calil, eu comecei um NG+, e ainda não terminei, no save do NG+, você não vai ter acesso a DLC, a menos que você termine o jogo de novo no NG+, como nós fizemos aqui no canal, caso você esteja muito longe de zerar no seu NG+, é só carregar um save do seu primeiro gameplay, onde você já terminou bonitinho, e você vai conseguir jogar, tá bom? É um vídeo rápido, bem tranquilo, só para explicar mesmo, eu sei que muita gente tem essa dúvida, vai ter, eu tive, apanhei, então, tá aí, pessoal, boa jogatina, espero que vocês gostem, o jogo tá uma delícia, beijo, valeu!